Vamos falar um pouco de cultura? Sempre é muito bom falar de cultura e agora a pauta é justamente essa. Marco Zero. Cultura. E eu devolvo lá para o meu caro Paulo Bogler, que está conosco nesta manhã às 11 horas e 38 minutos. Isso mesmo, vamos de mais cultura aqui nesse Marco Zero de sábado. Mas antes, só uma informação a respeito das nossas enquetes. Os nossos ouvintes têm comentado e mandado suas opiniões sobre o que pensam do novo auxílio emergencial. Só queria dizer, Moacir, que já está disponível desde ontem a consulta a quem é elegível, ou seja, quem poderá receber o auxílio emergencial. Essa consulta é feita lá no portal do Ministério da Cidadania. E se você quiser fazer a consulta, se receberá ou não, está previsto para receber ou não esse benefício, entre lá no portal H2FOS. Lembrando que a pessoa que não estiver com o nome na lista tem até 10 dias para fazer um pedido de reavaliação da sua situação junto ao governo federal. Então, vamos de cultura, né, Alexandre Palmar? Justamente, Paulo. Vamos continuar aqui o nosso papo de cultura, o nosso quadro cultural, sempre fechando o Marco Zero aos sábados. E hoje a gente não tem a apresentação musical, mas mantendo a vibe cultural, a gente vai falar sobre artes clássicas. Também é um outro compromisso nosso aqui da Rádio Clube, do H2FOS, que é de valorizar todas as expressões artísticas, né? Não só musical, mas também outras formas de expressão dentro da arte. E as artes plásticas aí vêm com força, porque nós já estamos aqui com a Ju Hickman, que trabalha com desenhos, pinturas e xilogravuras. Ela também dá aula de arte no seu ateliê e tem uma história bem interessante com a arte, né? Chegou a fazer um mestrado na Inglaterra. Então, Ju, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar sobre arte, então. Maravilha. Nós que agradecemos justamente por possibilitar a gente diversificar, falar sobre cultura, sobre outras artes. E eu já queria que você contasse um pouco do início da sua relação, né? Onde que você descobriu... Até que dá para a gente chamar de talento, né? Tem uma polêmica se é talento, se também é exercício, repetição. Mas, enfim, como é que você se envolveu e se aproximou da arte? Vamos lá. Acho que pensar se existe talento ou dom ou qualquer coisa assim é uma pauta à parte. Mas vamos lá. Vou colocar que a arte, a prática artística, ela sempre esteve... E a prática artística, no seu sentido, o mais amplo, né? No meu caso, as artes visuais, o desenho, né? Mas a arte sempre foi o meu combustível, né? Sempre foi o meu sopro de vida, né? Digamos assim, as atividades criativas, elas são coisas que eu já gostava muito desde muito criança. Sempre desenhei. Foi aquela criança que trocava qualquer brincadeira pelo desenho. E eu tive o privilégio, reconheço muito esse privilégio, de ter tido um adulto, no caso, a minha mãe, que percebeu essa afinidade que eu tinha com os lápis, com os papéis, com as cores, né? Com a vontade de ver o mundo, de fazer as coisas bonitas, né? Aquela relação muito forte que eu tinha com isso. E de forma que ela sempre me incentivou e que eu nunca parei. Então, assim, desde sempre, o fazer artístico, para mim, essa dimensão de companhia, de identificação, muito forte. Não sei se isso responde a pergunta. De certa forma, sim. Mas vamos conversando aqui que, aos poucos, a gente vai trazendo um pouco de luz, de informação aqui para essa questão artística. Mas e quando que você decidiu que arte poderia virar seu trabalho, né? Isso tem a ver com essa falsa polêmica inicial que a gente escapou ali, digamos. Mas quando que você começou a trabalhar com arte? Você decidiu que você ia trabalhar com arte? Olha, eu acho que a decisão de que arte podia e devia ser trabalho, ela veio cedo também. Ela veio na adolescência ainda, eu posso dizer. Primeiro porque, apesar da arte ser um campo do saber, normalmente muito negligenciado na escola, pelo menos na época, esse ainda era o único campo do saber que eu ainda tinha uma plena identificação. E isso é muito importante, né? Sabe aquele momento quando nós estamos no ensino médio, não sei se ainda fazem, mas que haviam aqueles testes vocacionais para pensar o que que vamos fazer no vestibular e coisas que todos, eu fiz vários e todos apontavam para esse caminho. Assim, mais pragmaticamente falando, né? Então, o fato é que esse sempre foi o campo do saber com o qual eu tinha mais identificação. E veja bem, quando eu falo em campo do saber, eu quero dizer que a arte demanda tanto estudo quanto qualquer outra profissão, que muitas vezes a arte não é vista como trabalho. E isso é o contrário do que eu sempre defendi, né? Não, a arte é trabalho como qualquer outro. Então, da mesma forma que eu poderia ter estudado odontologia ou direito, que foram o que os meus pais estudaram, eu optei por fazer uma graduação em artes visuais. E sempre tive apoio para isso. Então, isso foi uma coisa, isso foi um privilégio que me ajudou e que me ajuda muito. Oi, Ju. O que a arte te proporcionou nesses anos todos aí? Você fez essa opção por trabalhar com a linguagem artística, com a cultura, ou seja, com a criatividade aí? O que você coleciona nesse tempo? Paulo, a arte me proporcionou e me proporciona, acima de tudo, a realização pessoal. Que muitas vezes também é uma coisa que as pessoas não querem falar muito a respeito. Então, assim, dentro da arte eu também tenho um apreço muito grande pela dimensão humana que é inerente à prática artística. é o contato com a arte, seja pela minha prática em ateliê, seja pela minha prática docente em sala de aula, é isso que me torna realizada e completa. Eu não seria quem eu sou se não fosse através da arte. Você fez uma menção agora da importância do reconhecimento da arte como trabalho. eu queria que você inserisse na nossa discussão esse aspecto dos trabalhadores da cultura, das artes de uma maneira geral, mas também dessa arte como um direito essencial a cada ser humano. Nessa sua explanação, na sua reflexão, você fizesse uma opinião sobre como você vê as artes de uma modo geral e as artes plásticas aqui em Foz do Iguaçu. falando de políticas públicas, de produção, de oportunidades de espaços, enfim, uma contextualizada do cenário das artes aqui em Foz do Iguaçu, desse duplo viés, como um campo de trabalho e também como um direito a que as pessoas têm. Olha, Paula, acho que você tocou num ponto muito importante da questão da arte como um direito, da cultura como um direito, né? Porque acho que nós estamos tão habituados a pensar... Acho que muitos de nós temos... Muita gente tem tanto... Tem seus direitos mais básicos, mais fundamentais, negligenciados, né? Então, você imagina pensar no direito à arte e à cultura. Então, realmente, assim, é um ponto bastante espinhoso, né? Que você tocou, na verdade, para se falar em termos de políticas públicas, que também seria uma outra pauta, né? Agora, no cenário de Foz do Iguaçu, eu posso falar sobre a minha perspectiva como artista, que eu percebo da minha parte e outros artistas que eu conheço, né? Tanto da música quanto das artes visuais, né? Que são os espaços por onde eu percorro mais, né? Então, praticamente, na parte do trabalho artístico, para mim, existem algumas dificuldades de ordem prática que eu acredito que existam para as outras áreas também. Gente, Foz do Iguaçu tem quase 300 mil habitantes e não tem grandes espaços, né? Expositivos e de difusão cultural mesmo. Para fazer uma exposição, o trabalho é muito maior do que simplesmente levar a sua obra lá, né? Nós não temos, por exemplo, espaços expositivos, assim, bem preparados para receber o artista de uma forma facilitada. Essa é uma dificuldade. Assim, eu acredito que os artistas da performance, né? Do teatro, da música, passem por situações semelhantes, mas análogas, né? Às situações deles. Então, acho que até posso, assim, vou entrar um pouco naquele estereótipo do artista sonhador, mas eu preciso fazer menção ao que seria o meu sonho em matéria de estabelecimento em Foz do Iguaçu. Seria, assim, haver um grande espaço, um centro cultural que é um gênero. Os expositivos que tivessem escritórios, teatros, assim, eu tenho três pessoas que falam, é um espaço de proporção, público, gratuito, convidativo, porque, em termos de museus de arte nos grandes centros, como isso parece uma realidade distante da gente? O que nós precisamos ver dessa forma? O que nos leva a crer que a arte é uma coisa impossível? Bom, enquanto esse espaço de arte não cega, a gente vai se virando, né? A gente vai tentando levar a arte onde a gente conseguir. E acho que tem gente por aí que está com esse papel. Você tocou num ponto importante, Ju, não sei se o Paulo ia emendar, mas assim, o papel da arte e, sobretudo, inclusive, nesses tempos de pandemia, onde as pessoas estão sobrecarregadas, tensas, muitas vezes desesperançosas, aflitas, com a sua timeline ali só tendo óbito, 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 os meus sentimentos, os meus pesmas. E a arte, principalmente as artes plásticas também, né? Mas a gente tem tantas outras. Mas acho que as artes plásticas, nesse momento, tal como a música, tem uma capacidade de tocar e dar um ar de esperança para a gente. E se tivesse isso que o Paulo apontou e que você respondeu, talvez a gente tivesse um clima um pouco menos pesado em nossa cidade. Sim, isso aí acaba atravessando também aquela questão de será que temos acesso a isso, né? Então, realmente, acho que o acesso à arte e à cultura tem que ser colocado como um direito fundamental, né? Quer dizer, acho que ele já é um direito fundamental, mas nós temos que fazer valer isso. Mas, agora, a propósito dessa questão da arte na pandemia, você tocou numa questão muito curiosa, sabe? porque, para mim, como a arte é também o meu... Desculpa, acho que vai cair minha bateria aqui do meu norte, mas não tem problema. Acho que não, vai... Como a arte entra nessa... como uma válvula de escape para muita gente, para mim, pessoalmente, como é também o trabalho, até... Só que, no caso de pandemia, acabei me inclinando mais para a música, porque música já não é o mesmo meu trabalho. Mas eu entendo que a prática artística de pintar um quadro, fazer um desenho... É uma coisa... Eu tenho relatos de pessoas que passaram por isso nesses últimos meses, nesse último ano da pandemia, e que encontraram ali um alento. Então, assim... É uma coisa que todo mundo tem que experimentar. E, principalmente, deve quebrar um pouco aquela questão de ver a arte como uma coisa muito distante da gente, muito inacessível. Eu não gosto de fazer isso. É desventuar essa suposta genialidade do artístico. Não é assim que funciona. É claro... É uma coisa que, sim, tem que fazer isso muito, né? Eu sempre vou defender isso, mas a gente não precisa pensar em prática de pintar uma suposta genialidade. Acho que é uma coisa que todos precisamos experimentar, seja na prática, apreciando uma ideia do quadro ou tentando fazer. Todos deveríamos... Está mudo aqui, Alexandre. Desculpa. Não foi meu microfone. Estava mudo. E as dificuldades que você tem encontrado, então, caminhando já para a nossa reta final aqui, Ju, as dificuldades que você tem encontrado em algum aspecto em relação ao seu trabalho, além desse ponto que o Paulo colocou, então, aí você pode fazer desde produção, desde circulação, também de público, mas quais são as dificuldades que você encontra? Bom, a parte de circulação, acho que o Paulo é muito de encontro disso que eu coloquei, assim, dos espaços expositivos, né? Mas, assim, do ponto de vista mais de produção mesmo, as minhas maiores dificuldades, elas vão passar pelas minhas implantações, porque eu, como artista plástica, eu tenho um encantamento tão grande pelas diferenças técnicas, artísticas, né? Pintura a óleo, desenho, aquarela, formas diferentes de trabalhar com materiais diferentes. Eu tenho um encantamento tão grande por tudo isso que eu não me fecho num único tema ou técnica, né? Então, eu estou sempre... Eu acabo percorrendo vários, né? Pulo de um para o outro, volto, né? E, por isso, bom, por isso que minha arte é bem heterogênea, né? Só que, às vezes, isso acaba me deixando um pouco angustiada, né? Porque são tantas as possibilidades, né? E acho que é isso que torna, né? E tutar a beleza da arte, né? Não vai existir tédio dentro disso. Então, do ponto de vista mais prático, eu colocaria essa dificuldade. Ju, pra gente finalizar... Oi? Não chega a ser uma dificuldade, né? Mas hoje foi... Eu concordo com a gente responder essa tua pergunta. Ah! Respondeu, sim. Ju, pra gente... Encerramento, como é que o público pode ter contato aí com o seu trabalho, com a sua arte, né? Tanto nas redes sociais, como é que te encontra e como faz pra ir até o teu ateliê, onde é que ele fica localizado, se ele recebe o público, como é que... Como é que as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Bom, o meu ateliê já era home office antes da pandemia, antes da pandemia já era home office. Então, né? Dá uma ligadinha de conversa e tal. A pessoa pode vir até aqui. Use máscara, por favor. Não vou receber ninguém sem máscara aqui. E não mais estou... Eu tenho página onde eu divulgo as minhas artes no Facebook e no Instagram. Não sei se tem como alguém fazer uma inserção na tela, mas no Facebook é Atelier 307, no Facebook. Se tiver como alguém fazer uma inserção depois, posso mandar por escrito também? A gente vai colocar nos comentários, tá? Ah, tá. Perfeito. Eu tenho R no final, tá? Não é ateliê, ateliê 307. E no Instagram é juhikman, tudo junto, ponto arte. Esse acho que eu vou ter que soletrar, né? Por favor. Juhikman. 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 Aproveitando ali, a Gabriela, que é a nossa produtora, ela que entrou em contato contigo, né? E ela soprou aqui pra gente, ela já já vai colocar o endereço que você falou nos comentários na fanpage da Rádio Clube e também na fanpage do Águia do Esforço, né? Ela é nossa produtora, ela fez o contato contigo e ela tinha levantado uma informação, duas, na verdade. Que você fez um mestrado na Inglaterra e que você também dá aulas. Onde você fez teu mestrado, né? Qual foi o tema, em que área e como é que faz pra ter aula, né? Pra buscar quem tiver interesse em aulas, que tipo de aula que você ministra. E eu acho que os contatos, na verdade, você já passou. Mas essa parte mais acadêmica, digamos assim. Ah, vamos lá. Então, eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, na cidade de Nottingham, pela Nottingham. O tema da minha pesquisa, eu falei em cima da inserção do imaginário animal em artes, né? Tanto que, ainda hoje, dentro dos trabalhos que eu tenho feito, gosto muito da imagem dos animais, né? Eu fiz parte da minha pesquisa do mestrado. No momento... A outra pergunta era sobre as aulas, né? No momento, não estou com aulas no ateliê, porque eu tô quase em dedicação exclusiva com as aulas no Instituto Federal do Paraná, onde eu leciono artes para o ensino médio. Então, eu tô muito envolvida, assim, com o ensino básico. Então, no momento, eu não tô com aulas no ateliê. Estou com o microfone fechando aqui, porque tem uns artistas aqui que, às vezes, eles também fazem um som no quintal, aí eu tenho que ficar fechando. Mas, obrigado, Ju. Sim. Às vezes, eu fecho o microfone. Tá acertado. Mas, obrigado, Ju. Paulo, há algo mais? Não, é isso. Só parabenizar aí a Ju pelo seu trabalho e que continue alimentando a alma humana com esse trabalho artístico belíssimo que ela faz. Ah, é o que esperamos, né, Paulo? É o que a gente busca. E parabéns pelo programa, por vocês terem esse espaço, sim. Vamos continuar comentando. Vamos chamar mais artistas para falar sobre isso. Isso é muito importante para todos nós. Com certeza. Obrigado, Ju, também. Se tiver indicação de algum outro artista, alguma outra expressão, só para passar para a Gabriela. Ela faz o agendamento, a produção. Com certeza, o Marcos Ellis está aqui de portas abertas para receber. Maravilha, gente. Espero voltar outro dia para falar e conversar mais. Beleza, Ju. Beleza, gente. Obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Bom, chegamos ao fim de mais um Marco Zero. Primeiro dia de abril. O primeiro Marco Zero de abril, né? Nesse dia 3 de abril. Senão vão achar que é dia da mentira, né? O dia da mentira já passou, né? Esperamos ter trazido verdades aqui, Alexandre. Fatos e verdades, como diziam nossos amigos, né? Mesmo. Eu fico, então, com essa polêmica, outra polêmica, né? O pessoal que tem um estudo maior sobre a história bíblica, sobre a história de Jesus Cristo aí, de saber se Judas foi ou não um traidor. E faz um paralelo aí, e a gente pode fechar o final de semana pra pensar aí quem são os traidores da atualidade. Eu tenho os meus aqui em mente, mas vou resguardar, até pra não criar uma outra polêmica que dá ali um outro Marco Zero. Mas a listinha é grande, viu? Muita polêmica, hein, Palma? Ótimo final de semana. Muito polêmico, hein? E até mais. Obrigado, Alexandre. Pra você também, pros ouvintes. Nós estaremos aqui no próximo sábado. Moacir, é contigo. Exatamente. Um grande abraço, então, a vocês aí. Cuidem-se, meus queridos pleclaros, como diria Paulo Martins. A partir de agora, então, a gente volta aqui do estúdio. Nesse sábado, né, senhor Marcelo? Fechando o nosso programa às onze horas e cinquenta e nove minutos, né? Olha só. Pontualmente, né? Hoje um encerramento britânico, diria eu. Realmente. Né? Né? Hoje é às onze e cinquenta e nove. Vamos segurar mais um minutinho aqui pra acabar junto. Que é pra dar o padrão, né? Padrão clube. E aí? O senhor acredita na malhação do Judas? Já recebeu o seu ovo de Páscoa? Ou você é jovem? O senhor tem quantos anos mesmo, senhor? Eu tenho dezenove. Dezenove anos. Você nunca malhou o Judas? Nem na escola, não tinha? Não, não, não. Não tinha malhação de Judas no seu tempo? Era... Como é que eu posso falar? Ia ser cancelado daí, né? Eu ia ser cancelado. Você ia ser cancelado. É. Muito bem. Então, um grande abraço pro senhor. O senhor deu tudo certo no programa hoje nessa, Marcelo. Deu tudo certo. Hoje foi um bom programa. Tranquilo, tranquilo. Foi um bom programa. Boas pautas, meu querido Alexandre Palmar, meu querido Paulo Bogler, Gabriela. Enfim, falamos um pouco de tudo, um pouco de cultura, um pouco de arte. Falamos da política. Enfim, foi uma manhã muito proveitosa aqui dentro do nosso Marco Zero. Tem alguma boa pro final de semana? Não tem muita... Não tem lockdown hoje, né? Hoje não tem lockdown. É a partir das vinte e três, eu acho, que fecha a casinha. Isso, isso. Então dá pra tomar uma no Juca agora à tarde. É, eu não vou beber hoje, né? Porque hoje é sábado. Você tem medo de virar o Judas? Não, porque hoje é dia 1º de abril. É brincadeirinha. Entendeu? Hoje é 3º de abril. É? É. Tô brincando. Pegadinha da pegadinha da pegadinha. Pegadinha da pegadinha. Isso aí, seu Marcelo. Então vamos embora. 12 horas em ponto. A você que esteve conosco, um grande abraço. Muito grato pela audiência e pela companhia. Voltaremos no sábado que vem, às 10 horas da manhã, com mais assuntos dentro do nosso Marco Zero, trazendo pra você os principais fatos que marcaram a semana. Marco Zero, onde tudo começa. Marco Zero, onde tudo começa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.